Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo era apartamento, nem ter fomo, fado e teto Todo dia filé minhão ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento, fica em casa, não tome vento Mas é duro ficar na rua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua que de noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, felino, não reconhecerás Felino, não reconhecerás Tchau 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 Tchau